Pode-nos falar um bocadinho aqui sobre esta escolha de equipamentos aqui do vôlei que foi entregue hoje e se é uma mais-valia para a equipa aqui do Topo? Boa noite. As cores em si são as cores que constam do símbolo, as nossas cores. Quero desde já agradecer à Câmara Municipal este mimo que nos deu e que nos vai servir de muito e vai nos ajudar a levar o nome da capital das Fajás para todos os Açores, ao longo de todos os Açores. A época ainda vai agora a meio, sensivelmente. A primeira fase não vai existir a chamada segunda fase. Tem sido uma época atípica, já houve uma paragem. Temos tido a capacidade de nos reinventarmos, o que nem sempre tem sido fácil, mas tem sido difícil para toda a sociedade e nós, claro, como clube também temos sofrido. Temos sofrido a nível de apoios. Grande parte das empresas que nos costumavam apoiar também estão a passar por dificuldades, nós também acabámos por sofrer, mas dar os parabéns às atletas, que têm feito uma época acima daquilo que nós estávamos à espera até e dar-lhes os parabéns por todo o esforço e todo o trabalho que elas têm desenvolvido. E o Topo é o nosso grande amor? É, essa aí é uma expressão que foi criada aqui pelas pessoas do Topo, até acho que inclusive tu foste um dos que esteve na origem, e que nos deixa de orgulho. Nós estamos na direção porque é um concretizar da identificação da população do Topo com a equipa. Eu acho que a população revê-se naquilo que esta equipa transmite, na capacidade de resiliência, na capacidade de superação, e disso obviamente nos deixa muito contentes. Mais uma entrega de equipamentos aqui no Conselho, neste caso de vôlei, aqui é o clube desportivo Escolar do Topo. O que balanço faz a estes anos como presidente aqui do Conselho da Caleta, do município da Caleta, nestes últimos oito anos de mandato, que este é o oitavo ano? Muito bem, essa entrega de equipamentos insere-se numa nova política da Câmara Municipal, que tem a ver também com a sua condição financeira diferente, e que só no decorrente ano vai permitir que nós ajudemos as instituições todas do Conselho, de grupos desportivos, sociedades criativas, filhas harmónicas, casas de povo, enfim, todas as instituições que fazem parte do nosso Conselho, num valor superior a 200 mil euros. Relativamente à questão propriamente que me colocou do balanço desse mandato, ou desses dois mandatos, foi um período difícil para o município da Caleta, era conhecido a nossa situação financeira de dificuldade, de saneamento financeiro, felizmente no dia 28 de janeiro do corrente ano foi ultrapassado, ou seja, o município da Caleta é hoje um dos poucos municípios a nível nacional, em 308 câmaras que temos, sem qualquer tipo de dívida, com uma relação com os nossos fornecedores atualizadíssima, ou seja, também a esse nível sem dívidas, e portanto aquilo que eu vejo para o futuro é que o nosso município vai ter possibilidades de fazer muitos investimentos, vai ter possibilidades de fixar pessoas, e sobretudo vai ser um Conselho com o futuro. Hoje em dia encontro o município da Caleta em melhor estado, seja financeiro, seja noutros aspectos, que encontrou há uns anos quando entrou. Isso é inquestionável, aliás, o facto de termos pago quase 8 milhões de dívidas vai permitir olhar para o futuro com essa outra visibilidade e com a capacidade desse tal investimento. Também estou ciente, e acho que todos nós estamos cientes, que continua a haver muitas coisas para fazer, a melhoria da nossa rede viária, a melhoria nos acessos às fajãs e da sua requalificação, a melhoria da qualidade e quantidade de água, a melhoria, sobretudo, porque isso é um ponto importante e que foi descurado muitos anos, da sede do nosso próprio Conselho, ou seja, da Vila da Caleta, mas estou em querer, e aliás porque até já há projetos em curso e que vão sair a concurso público em breve, que tudo isso vai ser possível nos próximos anos. Teremos os independentes liderados por si a candidatos já ao município da Caleta neste próximo mês de setembro, outubro? Sim, esse processo já está em curso, creio que é uma decisão que está tomada há muito tempo, foi o tal percurso difícil, também gostávamos, e digo isso de uma forma muito honesta, que pudéssemos ter, porque também é a minha última candidatura, não dos independentes necessariamente, há outras pessoas extremamente válidas para continuarem esse trabalho, mas gostava de poder ter o meu último mandato com essa liberdade financeira e com essa possibilidade de fazer coisas interessantes e de dar vida ao Conselho da Caleta.